Cadê a Lazarenta? Vamos subir a hashtag, Lazarenta, cadê você? Vou chamar ela agora. Chegou, hein? Boa noite, Lazarenta! Fala sério, que a gente nem combinou e estamos de preto, é isso mesmo? Ai, pretinho básico, né, querida? Amei, só suposto que eu mandei na toca pra você. Oi, mesmo, hein? Pera aí que tem bugou aqui, pera aí. Esquenta não, relaxa, olha aí, gente, ela chegou, já chegou chegando, né? Tinha que ser Lazarenta mesmo. Cadê? Deixa eu bugachar aqui. Calma que vai. Enquanto ela se ajeita lá, quero saber, cadê os seguidores da Jennifer? Tá por aqui já, marcando presença? Cadê os Lazarenta? Dá um sal aí, Lazarenta. Mira, gente, olha como ela é chique, botou até um filtro. Lógico, né, querida? Não sou obrigada, sou bonita no Instagram. Quer viver? Vem aqui em casa. Não, e eu tô aqui pensando, poxa, a imagem não tá legal, né? Mas e o medo de apertar, né? Alguma coisa aqui dá bug, ligar a tal da lanterna, deixa pra próxima. Foi filtro. Filtro? Não, não, eu levei um tempo pra passar um reboco na cara, vou botar filtro nada. Tô brincando, gente. Vê feia? Vem aqui em casa. No Instagram, eu sou linda, maravilhosa. Tá certo. Pra você que tá chegando agora e ainda não conhece o que eu acho difícil, essa aqui é a Jennifer, uma ASB e TSB de excelência aqui, ó. Vale a pena você seguir, vale a pena acompanhar. E, ô, Jennifer, conta aí pra nós um pouquinho de você. Quem é você? Quem é a Jennifer? Enquanto isso, eu vou sentando aqui. Eu sou a Lazarenta em pessoa, gente. Vamos lá. Meu nome é Jennifer, tô com 34 anos. Eu moro aqui em Contagem, em Minas Gerais. Cadê o salve aí de Minas? Eu conheci a Danusa através do canal do YouTube, assistindo um vídeo dela. Comecei a conversar e ela... Então, aí, eu tenho uns 4 anos já, né, Danusa? Uns 4 anos que eu acompanho a Danusa. Não entrega a vontade não, por favor, tá? Segredo. Eu sou uma auxiliar, eu me formei em 2008. E, em 2018, eu fiz o curso de técnico de saúde bucal. Eu fiz também odontologia, mas eu tranquei odonto no quarto período. Uma outra hora, nós vamos fazer uma live sobre isso. Ah, mas peraí. Peraí, que levantou aqui uma dúvida. Você iria fazer odonto e o que você seria? Buco Maximo, o que seria? Eu não queria atuar na odontologia em si. Eu queria nos bastidores. Tanto que o meu canal no YouTube chamava nos bastidores da odontologia. O que eu queria fazer era trazer justamente para as auxiliares e técnicas uma forma de atuar com os dentistas. Mas eu, como dentista, não atuando na boca do paciente, não. Eu gosto muito de palestra, né, Danusa? Você sabe. Então, eu queria me formar em odonto justamente para trabalhar fora. Trabalhar, assim, levando as palestras e focar na parte de marketing, que eu gosto muito. Burocracia da... Burocracia. E no momento que você está trabalhando... No momento que eu estou trabalhando. Eu fiz vários cursos, né? Tenho um curso de libras, iniciei o curso de inglês. Eu tenho o curso de atendimento ao cliente. Eu tenho o curso de odontologia hospitalar. Tenho o curso de marketing e telemarketing focado para a área de odontologia. Gestão de odonto, gestão financeira, gestão não sei o quê. E vai. Tudo curso online, curso de graça, tá, gente? Telesaúde no YouTube, você sabe, né, Danusa? Mas então, no caso, Jennifer, não precisa parar só naquele curso básico de ASB, não? Das 300 horas, dá para expandir? Nós não precisamos. De jeito nenhum. Vai se limitar um cursinho de 200 horas? Para quê? O mundo é grande, o conhecimento... Inclusive, você que está aqui conosco, olha, fica até o final que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sobre a maneira de você crescer profissionalmente aí. Oi, Vitor, e porra é, Mika, bebê? Vou arrumar o sino. Espera aí, cadê o sino? Aqui, ó. Hoje tem bola, Mika. Galera, hoje a live promete, então já chama a sua coleguinha aí para participar. Chama o colega dentista também para participar, para aprender um pouquinho com a gente. Pega a visão, pega a visão na live de hoje, tá, gente? É verdade. Então, bora começar, Jennifer? Bora lá, bora lá. Deixa eu só falar uma coisinha, só falar uma coisinha rapidinho. Esses cursos, Danusa, eles me ajudaram muito, porque eu sempre tive curiosidade, eu sempre pesquisei, sempre estudei, e através desses cursos eu fui ficando conhecida, porque todo lugar que eu chego eu acabo chamando atenção de alguma forma, não sei porquê, né? Eu sou muito tímida, né? Então, muitas escolas, a Estação Ensino, a Modal, que é aqui que a maioria das pessoas conhecem, o CRO mesmo, eles me chamam para participar dos cursos, para quem está se formando, justamente para dar uma palavra para quem está ensiando, né? E eu sempre falo algumas verdades, que quem me chama, quem me convida, não gostam muito não, mas eu jogo a real para quem está se formando. Eu acho que eu vou começar a grudar no CRO de Goiás, sabe, para eles me convidarem para esses eventos também. E já fui para o CIOSP, já fui para os eventos que tem em São Paulo, tudo através do CRO, mas ó, na garra. Tá certa, tá certinho. Dei palestra lá também, palestrei lá também no Ciatese, com a professora Luziane Borges, que ela é maravilhosa. Nossa, ela é um amor de pessoa mesmo, muito tome. Olha aí, o pessoal está começando a fazer perguntas. Está começando a fazer perguntas, mas espera aí, galera, segura a emoção, porque vamos deixar as perguntas para o final. Vale lembrar que no momento eu estou usando um Vale Night, né? Temos aí uma pequena. Então vamos aproveitar aqui o tempo, quero compartilhar com vocês o conteúdo que a gente elaborou e no final a gente vai responder as perguntas, beleza? E se porventura a gente não der conta de falar tudo hoje, fiquem tranquilos que a Jennifer é nossa, né? Então a qualquer momento eu chamo ela de novo e vamos que vamos. Gente, olha a Lazarenta já começou a bugar aqui. Voltou. Bugou. Tá tudo certo por aí? Gostei, tudo certo. Não, é porque o conteúdo é incrível. Vamos lá. Podemos começar então, Jenny? Bora lá. Mete marcha. Mete marcha. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os bastidores. Como que você consegue dominar os bastidores? Primeiro, você deve ter organização, porque se você não tiver organização, coleguinha, dá tudo errado. E principalmente aquele tipo de pessoa que gosta de começar a fazer uma coisa e não termina, então acaba que vira aquela bola de neve. Se você conhece alguém que possui essas qualidades negativas, já chama pra essa live, porque tem dica boa pra vocês. Então, gente, vamos aqui compartilhar um pouquinho sobre a questão das dicas. O que vocês podem fazer pra ganhar tempo no dia a dia, pra não se sentir sobrecarregado. Então vai lá, Jennifer. Começa aí a dar essas dicas pro pessoal, que aí eu acrescento algumas também. Eu também tinha esse problema. Eu ficava assim, uma barata tonta, né? Por onde eu começo? E a primeira coisa que eu faço, gente, eu criei esse hábito, por quê? A maioria das pessoas pega oito horas, né? Inicia num consultório odontológico oito horas. Que seja, sete, oito ou nove. Geralmente a pessoa sempre chega vinte ou trinta minutos antes, certo? Então eu criei o hábito seguinte, a primeira coisa que eu faço, eu vou no telefone da clínica e já ligo ele, se estiver desligado ali, já ligo a internet e olho as mensagens do WhatsApp. Ah, mas eu cheguei vinte minutos mais cedo pra tomar café. Não, peraí. E se o primeiro paciente estiver desmarcado? Aí você fica naquela correria, nem tomou café, na hora que vai ver o paciente nem vai ir. Dá tempo de você avisar a doutora, dá tempo de você avisar o dentista que você trabalha, dá tempo de você ir no banheiro, fazer um xixi, que é muito corrido, né, Danusa? A gente sabe que às vezes é difícil até fazer as nossas necessidades mesmo, né? Então, gente, a primeira coisa, chegou, você vai lá no telefone do consultório e olha se tem alguma mensagem do primeiro paciente, que é muito comum o primeiro paciente faltar, principalmente na segunda-feira. Você tá ali o sábado, domingo, chega na segunda, naquela correria, naquela loucura, a hora que você vai ver o paciente não vai. Essa é a primeira coisa, né, Danusa? É verdade. Sabe o que eu costumava fazer? Tem muita gente que vai falar assim, ah, não, pra que isso? Eu tinha o hábito de fazer uma lista. Sempre no dia, um dia antes, eu criei o hábito de fazer uma lista. Os pontos que, tipo assim, de urgência, que não poderia passar batido no dia seguinte e algumas coisas mais flexíveis que eu pudesse adiantar pro dia seguinte. Então, é importante você fazer uma lista com as prioridades da clínica. Tudo que é urgente, você coloca nessa bendita lista. E pra você que tá chegando agora... Tem aqueles caderninhos, né, Danusa? Oi? Aqueles caderninhos de planejamento? Sim, tem o caderninho também. E o bom do caderninho é porque, tipo assim, você vai criar o hábito. Porque acaba que a nossa rotina é uma coisa que, tipo assim, acontece todos os dias as mesmas coisas. Se você puder observar com detalhe, você vai perceber que é a mesma coisa. E aí, o que eu fazia? Até pegar o ritmo, até acostumar, eu sempre anotava. Entrou ali... Eu imaginava eu entrando na clínica, sabe, Jennifer? Então, tipo assim, eu abria a porta. Opa, o que eu puder já ir ligando até chegar ali no lugar onde guardava a bolsa, eu já fazia isso pra adiantar o meu lado. Então, eu já ia ligando a TV, ligando o ar-condicionado, ligando os computadores. E assim eu ia fazendo. O bendito compressor também. Eu ia lá, desligava a válvula. Porque algumas clínicas... É aquela, né? Vai de cada clínica. Nem todas são iguais. Mas eu trabalhei em um lugar que, assim, no final do dia, a gente deixava aberto, né? Ali é pra drenar o compressor. E no dia seguinte, a gente fechava a válvula pra poder ligar esse bendito. E aí, gente, se você não tem o hábito de ligar o bendito compressor, assim que você chega, o que vai acontecer? Você vai estar lá toda bonitinha pra auxiliar o dentista. Aí ele pega e vai usar a caneta. Cadê o ar? Cadê o ar na caneta? E você sabe que leva um tempo. Leva uns 5 a 10 minutos, né? Pra ele ficar de boa e tal. Então, é sempre importante você marcar as prioridades, coisas que é urgente. O que não pode deixar passar batido. E quando o paciente faltar, Jennifer, você pode também antecipar a sua rotina. Então, o que você pode fazer? Você pode já separar as fichas do dia seguinte. Você pode fazer a cotação na dental. Então, tem todo um jogo de cintura, né? Fazer a gestão do tempo, né? E lógico que a organização ajuda demais, galera. Se você tem o hábito de deixar tudo bagunçado, coloca a organização em ação que você vai ver que vai te ajudar demais. E aí, tem algo a acrescentar? O que você gosta de fazer, assim, pra antecipar a sua rotina, Jennifer? Exatamente. É fazer a gestão do tempo, né? Eu tava tendo esse problema também. E agora eu consigo me organizar. Porque como eu fico mais na parte de gestão e marketing, Então, é muita burocracia. Então, tem uma guia que eu não consegui pagar hoje, mas tem que atualizar pro outro dia. Eu já deixo tudo anotadinho nesse caderno, no planner, né? Naquele segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu deixo tudo anotado. Laboratório, pagamento, essas coisas. Eu também, eu gosto de antecipar. Exemplo. A maioria das pessoas fazem isso. Principalmente quando tá começando. Você vai concordar comigo, Danusa. Segura, Danusa. Segura, Danusa. Mete mais. Último paciente faltou. Parece que o corpo faz assim, ó. Ah, preciso fazer mais nada. Não, gente. Vai adiantar pro outro dia, que esse outro dia você pode acordar tranquila. Você não precisa ficar nessa correria. Você vai chegar lá pontualmente. Não, a pessoa... Último paciente faltou. O corpo relaxa. Ah, preciso fazer mais nada. E até coça, né? Celular que tá gritando. Fala, Deus. Aqui. Fala, Deus. Aí, o que que acontece? A pessoa vai embora, deixa lá. Tudo sujo. Bancada suja. Caneta, tudo bagunçado. Deixa o material que tá lá pra lá. Falava, antecipa, gente. Vão sair no horário. A não ser que seja uma sexta-feira. Porque a sexta-feira, bebê... A sexta-feira, nada. Nada para. E o sábado também, que as pessoas sempre largam meio-dia, uma hora, mas nunca saem nesse horário. Então, realmente, tá perdoado. Mas, segunda, quinta... E sem falar que, assim, ainda corre o risco do dentista, tipo assim, ser acionado pra atender uma emergência de madrugada. Exatamente. Claro que ele não vai te ligar pra você ir lá auxiliar. Mas se você deixa tudo ali limpinho, organizado, ele não vai passar vergonha. Gente, eu já vi muito comentário disso. O dentista vai atender num sábado e tá aquela bagunça. A gente tem que lembrar que a nossa missão é fazer o quê? É fazer com que a gente possa evitar uma possível contaminação cruzada. Então, a partir do momento que você deixa lá tudo largado, ah, não, hoje não tem mais atendimento, eu vou sair mais cedo, a doutora que se vire, não faça isso, galera. Porque se você deixar tudo lá, sangue, um monte de coisa, imagina, aquele ambiente, começa a ativar o seu olhar invisível. Porque a partir do momento que você ativa ele, você toma mais cuidado. Não apenas com o paciente, mas também consigo mesma. Então, toma muito cuidado aí nessa questão de deixar a clínica bagunçada. Aí você pode falar assim, ai, Danusa, mas aqui eu só tenho hora de entrar, não tenho horário pra sair, aquela correria toda. Eu deixo os instrumentais largados na pia. Gente, não faça isso. Lembre-se que o próximo paciente pode ser você, pode ser alguém que você ama, sua mãe, alguém conhecido. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com esses detalhes aí, viu, Danusa? Só pra reforçar, nós entendemos que existem profissionais, dentistas ou clínicas que trabalham assim, o último horário é às 18 horas, marca o paciente 5 e meia. Aí eu concordo. Por quê? A pessoa, por exemplo, o meu caso, o dia que eu vou de ônibus, se eu não sair dali 5 e 50, 5 e 55 no máximo, eu perco meu ônibus. Aí eu vou pegar outro só 40 minutos depois. Tem essa questão. Tem essa questão. Agora, o profissional também, quando ele começa a entender, porque se você não reclama, eu vou falar, mas você já viu que tem dentista aqui, tá? Se você usa as mãos, você segura aí que a Danusa me chamou, ela vai me bloquear. Aqui, não. Tô, não. Tem uns dentistas, segura, Deus, tem uns dentistas lá na Aranha, que pensa o seguinte, a auxiliar tá lá, tem que sair na hora que der. Não. Temos horário de trabalho. O horário é de 8 às 18? 8 às 18. A não ser que sejam aqueles casos que a gente sempre sabe, né, Danusa? Aquelas emergências, aqueles casos que realmente começou 4 horas da tarde e aconteceu imprevistos, os provisórios da vida. Mas, entenda, gente, que o dentista, ou ele mora perto do consultório, ou ele tem um carro, ou ele não tem mais nada pra fazer depois, ou vai, sei lá. A gente sabe que todos nós somos trabalhadores, temos família, uns filhos, outros tem que pegar dois, três ônibus. São Paulo, eu sei que é uma correria. O dia que eu fui... Gente, eu fiquei três dias em São Paulo. Ai, meu Deus do céu. Que loucura. Não, quando chegar o próximo congresso, eu tô aí. Mas, assim, você tem que pegar um ônibus, saltar num lugar, você pega outro e você fica perdida. É desse jeito. Eu fui pro Rio também, eu fui pro Rio também, eu peguei ônibus lá. Você se perde ali, então, você tem uns horários certos, aqui é loucura. Enfim, vamos voltar. Eu entendo que nós temos horários pra pegar e largar, mas gestão do tempo, gente, ela funciona. Faz a gestão do tempo. Se você se organiza, ah, entra um paciente e outro, o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar ali mexendo no telefone, no WhatsApp, mandar mensagem pras coleguinhas. Não. Onde eu trabalho, gente, eu tenho os horários pra mexer. Eu posto as coisas durante o dia, mas eu tenho os horários de mexer e os horários pra trabalhar. Porque senão, querida, ela me manda embora, né, doutora Ellen? Ela me manda embora. Mas, gente, ah, terminou que um paciente... Sabe que o dentista vai fazer um procedimento que é mais demorado? O que que eu posso fazer? Ah, vou lavar aquele instrumental, vou adiantar aquele material ali. Ah, vou ligar pra que esse paciente já começar a confirmar. E sempre confirmar os pacientes até meio-dia. Porque aí dá tempo das pessoas responderem, né? Porque tem gente que não pega o telefone na hora de serviço, vai respondendo no almoço na hora de ir embora. Então, você já chama os pacientes durante o dia, do outro dia, né? Você vai confirmando. É justamente fazer essa gestão do tempo. E sem falar que, assim, aí é na onde entra a questão da parceria da ASB com o dentista. Exatamente. Agora eu vou começar a nos falar. Vou deixar bem claro, gente, que não existe barreiras entre você e o seu chefe. Nunca existe. Para de dar ouvido ao muro das lamentações do Facebook. Para com isso. Viva a... Sabe de onde vem isso, Danusa? Você sabe de onde vem isso? Hã? Do curso. Sério? O curso coloca medo nas auxiliares e técnicas sobre o dentista. Ele é seu colega de trabalho. Você também faz parte da equipe auxiliar. Não, e tem que ter aquela questão do respeito. Um respeitar o outro. Eu super concordo. Tem que ter hierarquia, né, Danusa? Essa palavra... Mas tem que ter o respeito das duas partes. Exatamente. Porque eu sempre vou bater na tecla, viu, Jennifer? Que não é preciso você trabalhar em um cativeiro para manter as suas contas pagas. Exatamente. Mas isso já dá uma outra live de até umas duas horas. Vamos fazer essa live que eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho... Gente, eu tenho que contar uns casos para você. Uns casos. Vamos fazer uma live de causas? De causas. Me chama, Danusa. O tema vai ser pérolas de uma ASB. Nossa, eu tenho três demais para falar, viu? Mas, olha, Jennifer, eu vou ser bem séria para você. Essa questão da parceria entre dentista e ASB, ela existe. E eu venho trabalhando isso em algumas pessoas, ó, há muito tempo. Quantas e quantas pessoas chegam no meu direct pedindo, sabe o quê? Dani, me manda aí, por gentileza, uma mensagem de como que eu posso falar com dentista. Tem gente que não sabe. Tem gente que tem medo de dar bom dia. Tem gente que tem medo de dar bom dia. Tem gente que tem medo de dizer que está sobrecarregado porque tem medo de perder a barra. Tem alguns dentistas que aproveitam a situação para triturar o psicológico da pessoa. Então, gente, tem que ter essa questão do diálogo, né? É como a gente mesmo vê, a questão do relacionamento. Para ele dar certo, tem que haver diálogo. Da mesma forma, é o seu emprego. O seu emprego é o seu segundo lar. E digamos que o seu chefe é como se fosse seu esposo, né? Então, você tem que trazer todo o relatório do que está acontecendo nos bastidores para ele.